Fala galera, Matheus aqui, Gamers Sem Regras, tudo bom com vocês? Pois é pessoal, que o Xbox One X é o console mais forte do momento, da atualidade, todos os tempos e tal, isso aí é fato, fato, indiscutível, por quê? Porque não dá pra discutir com fatos. Agora um fato também, cara, é que nem sempre ele consegue entregar aí o que o povo espera dele, né? Muitas vezes ali a força toda dele não é suficiente para fazer certas coisas. E do que eu tô falando, né? Então o que acontece galera, tem um bando de caixistas, ovelhinhas por aí, que eles querem porque querem embutir na cabeça nossa que 4K dinâmicos ou resolução dinâmica, né? É a mesma coisa de 4K verdadeiro ou 4K nativo, ou seja lá como você quer chamar, né? Isso é tão bizarro, velho, e tão errado, né? Que, pô, fica até assim, difícil explicar, né? Porque pra mim é uma coisa óbvia, né? Eu acompanhei muitos canais de games, tal, brasileiros, gringos, canais de sonista, cachista, nintendista, PCista. E é um consenso na comunidade de games mundial, velho. Todo mundo sabe que quando se usa esse tipo de técnica, seja ela qual for, né? Não é igual a 4K verdadeiro. Não se pode chamar de 4K verdadeiro ou 4K nativo, enfim. Quando você usa esse tipo de coisa, já não é mais considerado o verdadeiro 4K, certo? Não, é errado. Porque essas ovelhinhas continuam, porque continuam insistindo que é a mesma coisa. E não é, velho. Você veja. Ah, você quer que eu explique aqui em termos que talvez você entenda? Muito fácil, velho. Muito fácil. É aquela brincadeira que a gente sempre faz, né? Ah, então resolução dinâmica é a mesma coisa de 4K. Então você, vamos supor, você é um homem, certo? Hétero. A semana toda, pá. Aí no domingo você vai lá e dá a bunda, velho. Eu posso chamar você de hétero se você fizer isso. Entendeu? Você é de uma forma, um tempo, cara. Aí depois de um tempo ali, você chega e faz uma coisa totalmente o contrário. Você tá entendendo o que eu quero dizer, né? Mesma coisa as meninas aí, né? Gravidez, vamos supor. Ah, eu tô grávida. Beleza, velho. Só que aos domingos, das nove da manhã até o meio-dia, eu não tô grávida. Não, isso não existe, velho. Ou você tá, ou você não está. É a mesma coisa a questão de ser hétero ou não, né? Ou você é, ou você não é. Enfim, sexualidade de cada um aí. Só tô usando como exemplo, né? E os jogos é a mesma coisa, velho. Ou você é 4K, ou você não é. Não tem meio termo, cara, nessa questão. Mas enfim, nem adianta eu ficar gastando muito minha saliva tentando explicar isso pra galera, né? É melhor usar os fatos aqui que a própria Microsoft nos provém. Vocês estão vendo isso aqui, galera? Isso aqui é a capa do grandioso Forza 7 aí que eu tô usando como exemplo, né? O vermelhinho ali vocês veem que vem marcado ali escrito 4K, né? Aí um tempo atrás a Microsoft nos deu aí uma explicação do que significa quando os jogos virem escrito ali 4K na caixinha, né? Como vocês podem ver aí, um jogo que vier escrito 4K, ele pode ser tanto um jogo que inclui 4K nativo, 4K checkerboard ou resolução dinâmica. Como vocês podem ver, a própria Microsoft faz a distinção dessas coisas aqui, né? Então ela distingue ali, né? Certinho que 4K nativo é uma coisa, checkerboarding é outra coisa e resolução dinâmica é outra coisa. Se 4K nativo e resolução dinâmica fosse a mesma coisa, ela não precisaria distinguir as duas ali, né? Ela distingue por quê? Porque ela sabe que não é a mesma coisa e ela não é burra, estúpida, suficiente de tentar enganar as pessoas, de tentar embutir isso na cabeça das pessoas. Porque ela sabe que o pessoal ia se revoltar, ia protestar, ia invocar aí contra a mentira dela, né? Ou seja, nem a Microsoft tá tentando passar essa ideia errada que os caixinhas estão tentando embutir na cabeça da galera, né? Que resolução dinâmica é 4K e não sei o quê. Não é, velho. Parem e prestem atenção nas coisas e vocês vão ver que não é e vocês estão errados e parem de estar errados, parem de ser burros. Você parece que é burro, rapaz. Eu tô falando. Veja bem. Bom, galera. Aí você vai me perguntar, pô, Matheus, mas que coisa, cara? Por que você implica, assim, com esse negócio de resolução dinâmica? Nem é tão ruim, pô. Resolução cai ali um pouquinho só nas partes de ação e tal. Isso aí é tão ruim, Matheus? Por que você tá implicando? Não, velho. É aí que vocês se enganam, cara. Eu não acho isso ruim. Pelo contrário, velho. Eu acho que resolução dinâmica, checkerboard ou outras coisas é exatamente a solução ideal para os consoles, que tem seu hardware fechado e muitas vezes não são tão poderosos. Então essas soluções aí são perfeitas para os consoles, né? Pode tirar o maior proveito aí e quem sabe conseguir um resultado a mais ali do que a resolução fixa, né? Eu sou totalmente a favor disso aí. O que eu sou contra são duas coisas. Primeiro, tentar colocar na cabeça da galera que uma coisa errada é certa, que uma coisa falsa é verdadeira. Isso eu sou contra. Segunda coisa é prometer coisas que você não pode cumprir. Por exemplo, todo mundo sabe o que é isso aí que vocês estão vendo aí na tela, né? Esse aqui é o chip do Xbox One X, né? O Scorpio Engine. Como vocês podem ver ali no vermelhinho ali, o que tá escrito ali, galera? 4K, correto? Não está escrito 4K às vezes, não está escrito 4K 80, 90% do tempo, não. Não está escrito 4K de vez em quando, não. Está escrito 4K. E é isso que o pessoal comprou achando que seria. Que seria um 4K. E não 4K com um asterisco no cantinho e várias e várias observações. Não é isso que o pessoal pensava. E eu sou contra enganar os consumidores dessa maneira. Correto? E vocês sabem que tudo que eu falei aqui é verdade e está correto. Que eu provei mais uma vez. Mas vocês, ovelhinhas, preferem mentiras. Vocês sabem que isso aqui é verdade. Mas vocês não gostam da verdade. Não é mesmo? Você não suporta a verdade. Bom, galera. E se você não é uma ovelhinha e se você gostou desse vídeo, gostou dessa explicação, enfim. Deixa o like aí. Compartilha, se inscreve. Me diz aí nos comentários o que você pensa sobre tudo isso. Se você não gostou, é claro. Deixa o seu dislike. Se você é a favor de mentiras, deixa o dislike. E é nóis, galera. Falou, até o próximo vídeo. Fui! Ah, não gostou? Ah, vem aqui conversar que o buraco é mais embaixo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.